Agora, vai mudar sua vida para sempre. Está claro isso? Então, conecta com Deus, abre teu coração e começa a viver o que nós vamos viver. Então se prepara todo mundo, se prepara, Ariane, um beijo no coração, Ariane, Luísa, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, é Oga, Caraca, é Oga, é Eva, Oga mais Eva é NTV, não tem? Volta. Gente, você que está me vendo agora, nós abrimos esse espaço para você, está certo? É no Instagram? É onde? No YouTube, nós abrimos espaço para você no YouTube para dar esse momento do treinamento, do método CIS, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. E abrimos esse espaço aqui, essa janela, no momento talvez mais importante, não é muito longa, mas você vai ver coisas extraordinárias. Então, você tem um link aí, manda para as pessoas ao redor do mundo, que podem mudar suas vidas agora. E você está participando do método CIS, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Nós temos aqui 40 países no mundo inteiro e mais de 70 mil pessoas. Então vem conosco, se conecta, está certo? Então vamos lá. Quer falar? Gente, muita gente pedindo CIS Contínuo um boleto, tá? Então foi liberado o boleto para o CIS Contínuo. Muita gente pedindo, nosso diretor liberou. Então se você quer fazer o CIS Contínuo, estava sem limite no cartão, tem boleto aí, tá bom? Então vamos lá, falem comigo todo mundo, autoestima. Bate na mão de quem está do outro lado, diz autoestima. Bate assim, ó, assim na mão de trás, diz autoestima. Autoestima. Ok. Se você não tem ninguém para bater a mão, você bate na sua, Simoni. Autoestima, Super Gêmeos, ativar. Então vamos lá, autoestima. E para começar a autoestima, eu quero saber quem você convidaria para jantar. Escreve aí, gente, escreve aí quem você convidaria para jantar. Como assim, Paulo? É um trabalho que a gente está fazendo com uma grande emissora de televisão, um reality show, e meus alunos vão poder escolher com quem eles querem jantar. Mesmo que você saiba, entenda, escreve aí com quem você gostaria de jantar. Vai lá, escreve. Carol, qualquer pessoa. É um trabalho que a gente está fazendo com 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 um trabalho que a Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto